Elenco, essa nova Chapecoense para a temporada 2017, por isso convido o companheiro amigo Fred Ring para apresentar essa Chape 2017. Boa noite, Fred. Muito boa noite, Júlio Oliveira, o elenco oficial, portanto, desta nova Chapecoense, nova fase. Os goleiros Elias, Arthur e Luiz Felipe. Na zaga tem Groli, Luiz Otávio, Natan, Fabrício, Buzanelo, Iago e Vinícius. Ainda Escalon, Izebalhos na lateral direita, lateral esquerdo Renan, os outros laterais João Pedro e Reinaldo. Volantes Moisés, Amaral, Giroto, Lucas, outro Moisés, esse com 22 anos, Andrei também volante, Lucas Mineiro, Luiz Antônio. E aí formando o meio de campo e a parte da frente da nova Chapecoense, o Neném, experiente Neném, 34 anos, o Natson, Martinúcio, que já estava na Chape, o Dodô, Wellington Paulista, dispensa apresentações, Túlio e Rossi formam, portanto, esse novo elenco aí, completado com Osman, Arthur, o jovem Perotti e Brian, Niltinho, Lourenço e Wesley. Um ataque muito jovem, de volta com você, com as melhores intenções e melhores esperanças para essa nova Chapecoense, Júlio Oliveira. A escalação da Chapecoense Elias é o goleiro, tem a número 12, Zebadios pela ala direita, dupla de zaga com Natan e Luiz Otávio. E o Diego Renan, atuando ali pelo lado esquerdo, meio de campo com Moisés, Luiz Antônio, o Dodô fazendo a ligação, mais um trio no ataque, com o Arthur Osman, Túlio de Melo centralizado no 4-3-3, Wagner Mancini.